Música Música A mini 14 Eita porra Tem cara aí? Tá vendo, não Eita porra Vou ganhar um freeloot aqui pelo menos É, então Tá vendo, dois aqui Ah, não Matei, matei, matei na granada Vai atropelar Tem mais um aí Ele tá recarregando Três aí, então Atropelei um Carana Atropelo de um lado ou atropelo do outro Correu pro mato, agora ganha Ah, ele tá mirando em mim? Tchau Essa tirei Camarote essa